E aí galera, como é que vocês estão? Hoje aqui no vídeo eu vim mostrar para vocês mais algumas opções de... mais não, vou começar né, opções de kits para vender no dia a dia, porque aqui na loja está acabando as minhas opções de presentes, que eu tinha bastante projetas mais, e está acabando, e as opções mais baratias são as de R$35,90 que eu já mostrei em alguns vídeos anteriores para vocês, e outras coisas não tinha, só tinha opções mais caras, mas as mais em contas e diferentes não tinha. Então, montei aqui já para deixar na loja bonitinho, porque sempre eu estou vendendo presente, quando vem alguém aqui e pede ah Bruno, tem um aniversário para ir, eu sempre ofereço cestas, porque a minha lucratividade em cestas é melhor do que eu vender o produto alvo, entendeu? Então, já peço para você que não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Aqui na descrição eu vou deixar lá a lojinha lá do Shopee, onde vocês encontram cestas, entendeu? Eu não sei se no dia que eu vou lançar esse vídeo, já vai ter disponível lá essas coisas que eu vou mostrar, mas logo logo vai ter, mas na descrição, clica aí para vocês ir lá e comprar cestas, que não só essas, mas outras, mas essas opções eu vou mostrar na cesta de madeira, ok? Eu vou começar pelo kit mais barato que eu tenho, e eu vou conversando explicando para vocês. Primeiro, e a fita também, que ela deixa igual a embalagem, eu vou deixar tudo na descrição, entendeu? Vou começar com essa daqui, ó. Essa daqui, ela tem 14 centímetros, essa cestinha, e ela é muito boa para esse Sol, entendeu? Eu tenho bastante sabonete líquido, e tenho o sabonete barra do Sol, e esse kitzinho aqui, eu vou estar vendendo por R$39,90. Eu não vendo ele mais barato, por quê? Esse kit aqui, eu vendo por R$35,90. R$35,90 esse kit. Então, por esse daqui ser na cestinha, então é R$39,90. Eu fiz no final do ano, eu vendi por R$24,90, o sabonete líquido, e o hidratante, perdão, o hidratante com sabonete, mas ela é na cestinha de papel que eu fazia. Então, tá vendo aqui, ó. R$39,90, esse daqui do Sol. Segundo, eu vou começar com essa de R$39,90 também, tá vendo aqui, ó. Esse daqui é o hidratante do Avon Care, o tamanho do saco é o 35x45, o tamanho do saquinho, que vocês vão me perguntar também. 35x45 é o tamanho do saquinho, ó. Esse daqui é o hidratante do Avon, erva doce e lavanda, com dois sabonetinhos da Natura todo dia. A fragrância eu não lembro, mas eu procuro deixar sempre igual. Eu acho que aquela de algodão é daquela caixinha antiga, que é a caixinha unitária, porque a caixinha normal é bem branca, mas aquela unitária, que já veio um tempo atrás, ela veio o meu lilázinho assim, tá vendo? Esse daqui também é um que eu vou vender a R$39,90, entendeu? Bem baratinho, bem baratinho. Esse hidratantezinho do Avon é muito bom que você consegue pegar por um preço bem em conta, bem em conta mesmo, e fazer uns presentinhos legais. Antigamente eu não vendia o kit do Avon, até eu começar a fazer e ver que os meus clientes também gostam. Esse daqui é daquele hidratante água de rosas, com dois sabonetinhos também todo dia, tá vendo? R$39,90 também. Eu achei muito bonitinho. Vou fazer bastante, bastante pra isso. Final do ano eu vou focar mais nesse daqui de R$39,90, porque o custo é bem pequeno e dá pra ter uma lucratividade também boa, ó. Esse daqui é água de coco, tá vendo, ó. Dois sabonetinhos, eu sempre procuro que o sabonete combine com a fragrância, a cor, tá vendo? Com a embalagem aqui, tá vendo? Olha só, R$39,90 também, olha como fica bonitinho. Alguns saquinhos eu vou fazer maior, outros menor, que alguns eu acabo cortando, tá vendo? E fica pequenininho, outros não, ó. Mas, ó, R$39,90 também é esse daqui. E pra finalizar, o de R$39,90, esse daqui é do extrato de melaleuca. Ó, olha que bonito também. E, gente, de verdade, fica muito bonito, muito bonito. O cliente olha, chega, tem gente que nem vê o que tem dentro, vê, nossa, que bonito, acaba levando, entendeu? R$39,90 também é esse. Essas opções, essas opções, assim, de R$35,90, R$39,90, são as opções que eu mais vendo, que a pessoa quer dar uma lembrancinha lá da cara, é o que eu ofereço. Ó, esse daqui, ó, no final do ano eu fiz bastante, que é o hidratante de 200ml com um sabonete, tá vendo? Esse daqui é o farabonese de cimenta vermelha com um sabonetinho. Ó, olha só que bonito. Esse daqui é um kit que eu vou vender ele a R$59,90. O hidratante em si é R$39,90. Aí tem o sabonete, a cestinha, e eu coloco a R$59,90. Eu não abaixo esse preço, porque tem outros kits, ó, R$59,90. Porque esse daqui, ó, que é o hidratante, perdão, o creme de mãos com a caixa sabonete aqui atrás, ó, eu vendo a R$49,90. Entendeu? Então, esse daqui, ó, o hidratante com o creme de mãos, o creme de mãos com a caixa sabonete, eu vendo a R$49,90. E o hidratante, eu vendo a R$59,90. Lembrando pra vocês, e eu vi que teve uma saída boa, porque no Dia das Mães eu vendi muito kit assim, tá vendo? Muito kit assim, eu vi que o pessoal gostou do preço, não achou caro, achou um preço legal. Então, eu sempre trabalho de acordo com a realidade do que eu vendo. Se eu vejo que tem uma saída boa, eu continuo com o preço, se não, eu não continuo. Porque já teve kits que eu mudei de preço. Eu comecei com o preço, eu vi, bom, não tá tendo uma saída, eu vou diminuir o preço. Então, normalmente é sempre em datas comemorativas que eu vou colocar Mães, Pais e Natal, que são épocas que saem bastante kit assim. Eu calculo, bom, eu fiz esse kit em tal preço e não saiu. Então, quer dizer, esse preço aqui não é um preço legal. Ah, eu fiz esse preço e saiu, então é um preço legal que eu continuo fazendo. Ó, tem esse daqui também, ó, ameste flor de baunilha. Achei muito bonitinho. Eu coloquei o hidratante de 2ml, o sabonete líquido e o sabonete todo dia. Não é da mesma fragrância, entendeu? Porque eu não tinha nenhuma da fragrância aqui. Eu falei, eu não vou abrir uma caixa só pra colocar ele aqui. E coloquei o outro, tá vendo? Ficou bem bonitinho, com um lacinho. Esse daqui é um que eu vou estar vendendo ele a R$ 89,90. Como é hidratante, sabonete líquido e a caixa de sabonete, R$ 89,90. Que a única diferença desse daqui é que tem o sabonete líquido, entendeu? E o custo desse foi mais barato do que desse daqui. É isso mesmo, o custo desse foi mais barato do que esse daqui. Então, R$ 89,90 é o valor que eu vou estar vendendo esses presentinhos aqui. Ó. Tem esse daqui também, que é o hidratante de ovelã em cassis, aquele que eu acho que foi em namorados. O dia das mães, eu não lembro. Ou veio no Natal. Eu não lembro quando veio esse hidratante aqui. Tá vendo? Eu coloquei ele com dois sabonetinhos. Com dois sabonetinhos. Esse kit aqui, eu vou estar vendendo ele a R$ 59,90. Que é os mesmos que eu faço. É na loja, que eu coloco um hidratante e dois sabonetes, entendeu? O custo desse daqui é maior do que as mesmas outras cestas. Que eu vou pegar pra mostrar pra vocês verem. Lá no mesmo lugar que eu indiquei pra vocês, vocês encontram essa cesta. Tá vendo? Aqui, o custo da minha cesta é de ser menor. Então, pra igualar e eu não perder, aqui eu coloco um hidratante e três sabonetes por R$ 59,90. Tá vendo? Aqui, como essa cesta minha aqui é muito mais caro do que aquela, o que eu faço? Eu coloco o hidratante com dois sabonetes. Apesar que não caberia mais de dois sabonetes. Então, um hidratante com dois sabonetes vem ao mesmo valor. Porque aqui a cesta é mais cara, ali é mais barata. Então, pra não perder, eu faço R$ 59,90. Ah, Bruno, mas seus clientes não reclamam? Não. Mas os meus clientes olham, veem o que acham uma bonita e compram. Entendeu? Então, este daqui. E pra finalizar, eu fiz um masculino. O que eu tenho que fazer mais, porque além de ser dos pais, os meus kits masculinos na loja só tem duas opções e os clientes... E eu não tenho mais pra ver pros clientes. Eu fiz isso daqui do cara que eu sei lá. Eu tava lá parado. Eu falei, você acha que bonitinho esse? Aí eu peguei o shampoo cabelo e corpo, que foi do kit que veio... Que eu também não lembro. Quando eu vi esse kit. E o Delcorporal. Ó. Deixei só a caixinha do Delcorporal atrás. Entendeu? Só pra segurar, porque... Eu não coloco, tá vendo? Eu não coloco nada pra segurar os produtos. Eu deixo só a caixinha atrás, pra não cair bagunçar. E coloco seda. Todos tem seda embaixo, pra dar uma altura, um volume. Entendeu? E esse kitzinho aqui, um que eu vou estar vendendo, ele é R$ 69,90. R$ 69,90. Porque no normal, se eu fosse fazer numa caixa de craft, eu venderia a R$ 59,90. Como eu coloquei na assistinha, então, eu vendo a R$ 69,90. É o valor que vai sair, sem problema nenhum. Os meus clientes não reclamam. E fica muito bonito. Muito bonito. Bom, pessoal, vamos ver. Era esse o vídeo que eu tinha pra vocês, mostrar essas opções de presentes. Entendeu? Tem dois, quatro, oito, dez. Fiz dez. Fiz bastante. Ah, fiz pouco. Mas aí, eu faço assim, de acordo com o que vai saindo, de acordo com o que vai vendendo, eu vou fazendo. Entendeu? Mas eu já estou preparando bastante presente pra na hora que chegar o Natal. Alguns presentes eu vou começar a montar e guardar. Porque eu tenho um armário aqui em cima, montar e guardar. Porque é Natal, é correria. É muita coisa, então, eu tenho que ficar preparado. E também, no decorrer do ano, vai vendendo muito presente. Porque eu vendo muito, muito. Aqui, ó, é sempre o móvel que eu deixo cheio de presentes. Tem duas ali, sem nada. Mas logo, logo, vai ter presentes ali. Ok? Então, muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. Amanhã teremos mais vídeos. Fiquem de olho em todos os vídeos aqui. E eu vou fazer bastante vídeos, bastante kits de dia dos pais. Que essa semana eu já começo a montar. Já comecei a me organizar e já começo a montar pra vocês. Então, um beijo pra vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até a próxima.